Oi meninas, antes de mais nada eu queria avisar que logo logo eu vou gravar o vídeo do Realizando Desejos de Fãs, então corre lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, Solange Prata, e comenta na foto qual que é o seu desejo que eu vou tentar realizar, tá bom? Beijo! Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês 5 dicas pra vocês fazerem sombra colorida, maquiagem colorida. Eu pedi pra vocês deixarem algumas sugestões de vídeo e muita gente me pediu pra eu dar dicas de como fazer maquiagens coloridas, e aqui está o vídeo. Eu já estou com parte da make pronta, porque eu quero focar mais nos olhos hoje. Minha pele está feita, o que eu fiz na minha pele? Eu usei esse Primer e Iluminador, usei base BB Cream, aqui, usei o BB Cream da Kiko misturado com a base da Maybelline, a Super Stay, e já fiz minha sobrancelha. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra pigmentar a sombra, fazer uma maquiagem bem colorida e ficar bem bonito, tá? Lembrando que maquiagem colorida vai depender muito, assim, da sua ousadia, da sua personalidade, do que você está afim de usar no dia, do seu humor, tá? Então tem gente que gosta de misturar mais cores, tem gente que gosta de usar duas cores totalmente diferentes, tem gente que gosta de fazer degradê, vai muito de gosto, tá pessoal? Mas você pode usar o que você quiser. Então vamos pra minha dica número 1. Passar corretivo nos olhos antes de começar a usar sombras, tá? É isso que vai deixar a sombra pigmentada. Sem contar que ele dá uma cobertura muito legal pros olhos, e eu indico muito. Esse daqui, na verdade, eu não sei se é um corretivo ou se é uma sombra, cor da pele, mas é da MAC, e eu indico muito, chama Painterly. E aí você vem com um pincelzinho e passa por toda a pálpebra. E aí, quando eu passo, gente, esse corretivo, essa sombrinha, cor da pele, eu passo aqui um pouquinho embaixo também, nessa área dos olhos, e meio que já recorto a sobrancelha na parte de baixo, porque minha sobrancelha já tá feita. Dica número 2. Use várias cores. Quanto mais cores você usar, melhor fica o seu esfumado, e mais bonita fica a transição entre as cores, e você fica com um acabamento cada vez melhor. Então é uma boa ideia usar várias cores, tá? Então se você pegar uma paleta assim, tá vendo, que tem bastante tons, você consegue criar muitas coisas nos seus olhos. Então use várias cores pra criar aquele degradê, aquele esfumado, e a sua maquiagem colorida fica linda. Mas antes de começar a sombra, eu vou passar um pouquinho de pó solto nos meus olhos, só pra deixar ainda mais sequinho ainda e pigmentar ainda mais a sombra. Isso melhora muito na hora do esfumado. Esse daqui que eu vou usar tá meio apagadinho, mas é da Make B, eu já usei quase todo. E eu não vou usar esse pincel grande, eu vou usar esse pequenininho aqui. Eu só pego um pouquinho assim, ó, e dou umas batidinhas assim no olho. Então pra começar eu vou usar essa sombra bem clarinha, e eu vou começar passando só no cantinho interno do meu olho. Só aqui, ó. Porque aqui eu quero que fique um pouco mais claro mesmo, eu não quero que fique tão forte a cor. Falando nisso, essa é minha dica número 3. É, use dois pincéis pra fazer maquiagem colorida. No caso eu vou usar um só, mas ele tem dois lados. Então, um lado você sempre vai depositar a sombra, que geralmente tem a ponta mais durinha, tá? O pincel é menor. E um lado só pra você esfumar as sombras conforme você for passando, tá? Dica número 4 agora. Se você não tem muita confiança em fazer maquiagem colorida, uma dica é, use tons claros, médios, escuros, da mesma cor. Porque fica mais fácil na hora de esfumar. Então, por exemplo, aqui na minha paleta eu tenho rosa claro, rosa escura, eu tenho azul claro, azul escuro. Eu tenho até outros tons de rosa, se eu quiser, tons de dourado. E isso acaba ajudando na hora de esfumar, se você não tem tanta prática. Outra coisa que me perguntaram é que paletas eu recomendo de sombra colorida. Assim, preço acessível, a paleta da Contém 1 grama é muito boa, pode comprar. E as paletas da, quem disse, Berenice de sombra são muito boas, eu também recomendo elas. Então, voltando, agora então eu vou passar pra cor verde. E eu vou passar o verde no meio da minha pálpebra. E eu vou começar só depositando. E depois eu vou esfumar. Então não fica preocupado de ver essa manchinha verde aí. E agora vem a minha última dica, a dica número 5, que é tenha um produto pra limpar o pincel. Se você estiver usando as mesmas cores em tons diferentes, não importa tanto, porque você começa sempre fazendo das cores mais claras até as mais escuras. Mas como eu vou passar do verde pro roxo, eu tenho esses lencinhos aqui. E eles são lencinhos próprios pra limpar pincel. Então eu vou ficar com ele aqui do meu lado. E quando eu for passar uma cor diferente, eu só limpo o pincel e pego a outra cor. E isso daqui é importantíssimo se você tá usando cores totalmente diferentes. Agora então eu vou passar pra esse roxo aqui, que eu vou só depositar aqui na ponta. Que vai ser o meu tom mais escuro. Então eu vou mostrar. Eu usei o verde e agora eu passei pro roxo, tá vendo? Então agora eu vou delicadamente ir esfumando. Eu começo esfumando aqui as bordas pra suavizar um pouco. E aí depois eu venho aqui e passo entre uma cor e outra. Pra elas mesclarem aqui no meinho. Fica muito mais fácil de esfumar se você começar por fora. E depois esfumar entre as cores. Não é pra esfumar tudo, tá? Só entre as cores. E lembrando, se você for usar qualquer cor diferente, é só limpar o pincel. Agora então eu vou pegar um tom, esse daqui, mais marronzinho. Porque eu vou fazer o meu côncavo. Então eu vou com o lado de esfumar mesmo, tá? E vou passar aqui por cima dessas duas cores. E vou marcar o côncavo. E é um jeito também de já ir esfumando as bordas. Agora eu vou pra cor rosa. Gente, olha essa cor que linda. Esse rosa mais clarinho. Então eu já limpei o pincel. Vou pegar aqui a minha cor rosa. E lembra dessa parte mais clarinha do olho? Eu vou passar aqui esse rosinha. E vou mudando as cores assim, ó. Então não fica com medo de ousar. Se você gosta de alguma cor, é só usar. Eu volto agora com a segunda cor que eu usei no olho, verde. Aqui no meio. Vou voltar aqui com o meu lado. Na verdade, eu vou subir ele aqui um pouquinho mais no côncavo. Como ele é a cor do meio, fica bonito espalhar ele no côncavo. E aí, além de passar aqui na pálpebra, eu vou subir aqui pro côncavo e vou dar uma puxadinha pro canto externo. Sem puxar muito pro canto interno, tá? Por quê? Porque como ela é a cor do meio, fica mais harmonioso se a gente puxar ela um pouquinho pro côncavo e pro canto externo. E aí você esfuma bem. Como eu passei corretivo, pode ver como a sombra fica bem pigmentada. O verde fica bem verde. O roxo é escuro mesmo, então ele lembra um pouco mais o preto, mas ainda assim dá pra ver que ele é roxo. E agora com o lado fofinho, eu vou continuar esfumando. Como eu misturei cores, eu não ligo de usar cores totalmente diferentes, mas uma coisa que eu sempre faço é eu coloco a cor clara no canto interno dos olhos, uma cor forte no meio e uma cor bem escura, que lembra o preto, o marrom escuro, no canto externo. Que eu acho mais fácil de esfumar. Quando você coloca cor na sua make, você traz muita personalidade pro seu rosto. Muita. Traz muita alegria pra make, eu gosto muito disso. Agora, pra pigmentar ainda mais essas cores, eu vou pegar uma aguinha, essas brumas, fixador, essas coisas, e eu vou passar na ponta do pincel. E eu vou passar todas as cores. Rosa, agora eu vou passar pro verde e depois pro roxo. Agora então eu volto com o pincel de esfumar e vou deixar as bordas bem leves, sem marcação. Agora então eu volto com a cor do meio. A cor do meio é sempre que sobe mais. E retoco. E não fica pensando, nossa, será que tá demais? Será que uma cor combina com a outra? Não tenha medo de ousar e de fazer alguma coisa diferente, tá? E agora eu vou voltar com a cor roxa do meio pro fim do olho. Agora eu vou colar os cílios. Se você não sabe colar cílio postiço, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui na tela. Que eu ensinei a colar cílios sem nenhum problema. Gente, cílios colados eu vou aproveitar pra esfumar aqui as bordas de novo e dar aquela transição. Agora que a sombra fixou. E só pra tirar um pouquinho a marcação. Gente, eu vou dar uma dica. Põe a cílio postiço quando você for usar maquiagem colorida. Porque olha como faz mais sentido a minha make colorida agora com o cilhão do que tava antes, quando eu tava com o cílio natural. Agora o delineado. Eu vou fazer um delineado marrom. Eu vou usar esse daqui da MAC, o Deep Down. E pra ele aparecer eu tenho que fazer ele maior porque o meu cílio é bem grande. Então eu começo fazendo um puxadinho. E eu deixo ele meio que reto na ponta, tá? Esse delineador em gel ele é marrom, ele é clarinho. Ele é ótimo pra você marcar os olhos e depois vir com o preto. Porque aí a chance de você errar fica muito pequena. Aí agora sim eu venho com a canetinha. Na verdade isso daqui não é canetinha, é aquele de pincelzinho. E eu passo por cima do marrom que eu já marquei. Aí se a sombra perder um pouquinho da pigmentação, como aconteceu com o roxo por conta do delineado. Passa a aguinha de novo no pincel pra ela pigmentar bem. E volta aqui e dá umas batidinhas pra voltar a pegar a cor, tá? Sempre retocando. Se você olhar no espelho agora e achar que tá bom, achar que tá bacana, tá tudo certo. Vou vir com um pincelzinho com a cor verde. E vou passar aqui embaixo dos olhos. E dentro do olho na linha d'água eu vou passar lápis preto. E volto pra reviver um pouquinho qualquer cor mais apagadinha. Aê, acho que agora a gente terminou. Então agora eu volto com o meu rosa. Rosa, rosa. E vou fazer os detalhes. Por exemplo, eu vou puxar ele aqui. Bem do canto interno do olho. Até ele grudar com a sombra verde. São detalhes, mas que dão muito charme na make. Vou passar a máscara de cílios. Eu amo essa daqui da Smashbox. Ela é pequenininha, então eu sempre levo ela nas minhas viagens. Ela é muito, muito boa. Gente, outra dica pra você fazer o colorido é você usar, por exemplo, verde claro, verde médio e verde escuro. Fica muito mais fácil de fazer maquiagem colorida com a mesma cor em tons diferentes. É que eu quis fazer uma make bem diferente mesmo e usar três cores diferentes. Então se você é iniciante na maquiagem e você tá procurando uma paleta de sombras pra fazer maquiagem colorida, use essa dica. Procure paletas que tenham pelo menos três tons da mesma cor, em cores diferentes. Porque aí dá pra você fazer várias makes. E aí quando você pegar confiança, você começa a fazer com cores diferentes. Pronto, já fiz os dois olhos. Ah, eu vou mostrar uma outra máscara que eu gosto muito. Se você tá procurando uma máscara de cílios assim, incrível, compra essa daqui da Givenchy. A Noir Interdi. Ela vira assim, ó. Eu fiz uma resenha, vou deixar aqui em cima pra vocês verem. E passa que ela fica simplesmente magnífica nos cílios. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Então agora eu vou começar a pele, eu vou passar a corretiva aqui pra limpar a sujeira da sombra e nas áreas principais do rosto. Deveu pra entender a técnica, gente? Eu espero que sim. Eu sei que muita gente tem dificuldade em fazer make colorida. Eu já recebi vários pedidos. Então eu espero muito que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho mais vocês a fazerem essas makes. Então agora eu vou fazer essa pele muito rapidinho express, tá? Pó da MAC. Paleta de contorno da Anastasia. Vou usar essa cor aqui. Blush da MAC. Iluminador líquido da NYX. E o batom eu vou usar um nude. Esse daqui é da Beauty Bakery. E não preciso nem falar, os batons da Beauty Bakery são simplesmente incríveis. E esse daqui é o Versailles. E tá feita a nossa make. Eu acho que o segredo mesmo da make colorida é ir ajeitando ela o tempo todo. Você perceber que tem alguma coisinha fora do lugar. Então agora eu desafio vocês. Eu quero ver vocês saírem de fazer sombra só com preto, marrom, bege. E ousar um pouquinho mais nas cores que eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Então vamos sair do básico um pouco. Então é isso meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu acho que deu pra entender mais ou menos como que faz maquiagem colorida. Eu espero que você perca o medo de fazer essas makes. E curte o vídeo se você gostou muito desse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal se você é novo por aqui. E claro, se vocês gostam de vídeos assim, comenta aqui embaixo pra eu saber e fazer mais vídeos no canal. E até a próxima. Ah, e se alguém reproduzir essa make, me marca lá no Instagram. É Solange de Prata. Eu vou ficar muito feliz de ver o que vocês fizeram. Eu amo quando vocês reproduzem as minhas makes. Tchau, tchau. 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 Tchau.